o seguinte da dica rápida para vocês dos motores fire não funciona do nada para de pegar tá e tem uma dica bacana aqui para vocês ele corta o sinal do bico tá corta a injeção eletrônica dele aqui aqui e apenas um fuzil tá tudo dois vou mostrar para vocês aqui é uma 2007 vamos aqui dentro primeiro pois eu mostro ali galera já vai em cima aí porque é sempre as mesmas coisas ó pegar aqui para vocês a capinha ó você quer a capinha dela protetora que vai aqui tá ó f23 do cold tá é esse aqui ó de 10 ó tá se ele queimar o carro não funciona de jeito nenhum tá bom então você corre aqui esse aqui tava com esse problema tá e eu vou mostrar o outro pelo outro lá na frente para vocês que também é complicado esse outro aqui se estiver tudo ok ele tem um na um da injeção eletrônica tá aquele corte sinal dos bicos vai aqui ó eu vou tirar essa capa e já mostro já tirei aqui aqui tá o fuzil da injeção eletrônica os bicos injetores ele não puxa você pode jogar gasolina aqui a bomba funciona normalmente mas ele não funciona ele não pega esse esse aqui ó é um fuzil tá 15 amperes que se ele queimar por algum motivo ou por sensor de rotação ruim ou algo assim ele não funciona de jeito nenhum tá o carro ele não vai puxar os bicos você vai achar que é módulo beleza então lá dentro é o code se tiver tudo ok tem preço da frente aqui ó galera o vídeo rápido mais explicativo gostou deixa um like para nós aí não é inscrito se inscreve no canal e até o próximo vídeo fui